Música Só não me veja é que vai me ver Se você entrar nessa, você vai me sofrer Como ficou aqui em cima de você Não seja um covarde, venha ver você Você não tem coragem Não vale de lembrar viver Tem que sentir um sonho Não vale de lembrar não esquecer Não vale de lembrar não esquecer Não vale de lembrar não esquecer Não seja um covarde, venha ver você Me voltei Você não tem coragem Que lembra de mim De que senti o sonho Que pra não me esquecer Que pra não me esquecer Que pra não me esquecer De que senti o sonho Que pra não me esquecer 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 Que pra não me esquecer